Em seis anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. Eu estou agora saindo da Lava Jato e eu quero contar para você a razão disso. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, uma filhinha pequena, linda, de um ano e dez meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar para a gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Se você tem bebês na sua família, fique atento a esses tipos de sinais porque essa atenção, a identificação disso pode mudar uma vida. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar nove semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa à nossa como pais e isso não pode esperar. Nessa idade, o cérebro ainda é muito versátil e uma intervenção precoce em problemas de desenvolvimento pode fazer toda a diferença no presente e no futuro do desenvolvimento da nossa filhinha. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar de modo especial para a minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da república, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força-Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da república que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Foi uma imensa honra para mim fazer parte desse time maravilhoso que serviu tanto à sociedade em amor. Agora, isso que eu estou fazendo, meus amigos, não é uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, com um país mais justo, com um país melhor. Eu vou priorizar a minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. E é isso que o Brasil precisa que você faça, que você siga lutando como profissional e como cidadão.